E a torcida do Náutico comemora outra vez Do Náutico Do Náutico Bruno Dias ajeitou no pé esquerdo A Zuba defendeu, tirou PENALTI Bruno pode chegar ao terceiro gol O time do Náutico partiu Meneghel GOOOOOOOL Bruno Meneghel de PENALTI No ataque com o Derley Adiantou demais o Derley, deu certo Seguiu na jogada, ainda o Derley Bateu, BUNITO A Seu time do Náutico Queda sa, queda sa, o Tribu vai designa Queda sa, queda sa, o Tribu vai designa É delírio ao virrubro, é festa do Náutico, é...